A Saleia TV recebeu do Partido Comunista de Sintra o seguinte comunicado que passamos a ler. O PCP realizou ontem em Alguerão Mãe Martins uma sessão pública em defesa do passe social intermodal. Esta iniciativa contou com a participação de Ana Mesquita, deputada do PCP à Assembleia da República. Nesta iniciativa foram ainda recolhidas assinaturas no abaixo-assinado do PCP que exige transportes públicos melhores e mais baratos, bem como um único passe até Sintra. Este abaixo-assinado exige ao Governo, à área metropolitana de Lisboa e à Câmara Municipal de Sintra que tomem as medidas necessárias para que 1. Se alargue o âmbito geográfico de cada coroa do passe social intermodal em que a coroa 3 chega aos limites do município de Sintra e seja criada uma nova coroa 4 abrangendo o município de Mafra que tradicionalmente tem movimentos pendulares com Sintra. 2. Todas as empresas de transportes e todas as carreiras sejam integradas no passe social intermodal como condição para a renovação das concessões. 3. Seja aumentada a oferta de carreiras rodoviárias, horários e seja utilizado material circulante suficiente e em condições de segurança. 4. Haja uma redução dos preços e sejam retomados os descontos de 50% para jovens, estudantes e reformados. Foi este o comunicado que recebemos e que lemos na íntegra. Junto a este comunicado vinha uma reportagem fotográfica que também acabámos de exibir. E aí E aí E aí E aí E aí A E aí E aí Obrigado.